O Hino Nacional Brasileiro Pensando nesta data e neste momento atual de profundas dificuldades, de temores, de agitação e intensa e lamentável divisão entre todos os brasileiros, o Brasil precisa fortemente lembrar daquelas coisas que unem a todos os cidadãos e cidadãs. Uma dessas coisas é o Hino Nacional Brasileiro, um hino patriótico e inspirador, cheio de fervor, de energia e de musicalidade, que na sua letra fala dos melhores valores que devem inspirar o caminho do Brasil e dos brasileiros. Na celebração deste ano, do Dia do Hino Nacional, queremos apresentar a vocês um registro do hino interpretado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas na abertura da temporada 2019. Esperamos que vocês gostem. Por favor, se cuidem muito e que viva o Brasil! O Hino Nacional Brasileiro 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 Música 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 Música